Ah, tem no TikTok aí, mano, é o quarto vídeo, tá escrito assim, mais de espelho, vocês gostam, assiste pra vocês verem. Agora é pica, tá, se vocês quiserem, se não tiver problema de coração mesmo. Billy. Vai, a gente vai engorrar no suporte de estar em algum lugar. Vamos tomar cuidado aqui. Vai, peraí. Paralho, caiu um insta, velho. Tudo bem, pode ser que o killer seja bom pra caralho, realmente. Não, eu acho, vai de killer hoje ou já foi? Não, então, tô falando assim, como as gameplays estão bem estranhas pro meu lado, Ele tem a braça sinistra, a braça sinistra é muito triste pra nós. Caralho, gado, como você sabia que eu tava aqui, mano? Cara, tá de que, mano? De hacks? Essa senhora vai, porque eu fui humilhado, né? Fala que você não tem low pro, mas não tem, humilde. Ô, humilde. Meu Deus, obrigado, Weavey, por ter compartilhado a live, velho. Seja muito bem-vindo. Mano, o maluco me achou, velho. Namorão. Nossa, caralho, que curva pica, tá? Sereninha Ross, que eu tinha me fudido. Nossa. Tá sendo humilhado, velho, tá ligado, né? Bom, vamos lá continuar sujinho ali, velho, que bala. Meu Deus, mano, na moral, velho. Meu Deus, mano, na moral, velho. Meu Deus, mano, na moral, velho. Nossa. Meu Jesus, velho. O cara não tá muito afim de jogar, de brincar de serra comigo hoje, não, killer. Meu Deus. 14, será, família? Será que é o FennelBR? Pode ser que seja. O FennelBR. Pode ser. Não tem um call. Júlio, salve, Júlio. Como que você tá? Jogou o FennelBR e o Grosso também. Mano, eu não sei, velho, o que aconteceu, velho. Foi esse killer, velho. Eu não entendi muito bem, mano. Eu não queria gastar mais sprint, velho. Abalo. Um, dois. Caralho, onde tá o terceiro gen? Pelo amor de Deus. Ah, o Green Breeze aí, mano. Não sei nem falar em inglês. É o cara livre, mano. Não é em folha. Eu lembro que ele tá vindo. Ele está vindo. Vou gritar. Vou gritar. Esse gen aqui. Não entendi muito bem o que o killer tá fazendo, não. Mas tudo bem. Ele tá jogando o jogo, né? Jogando o juego. Ele tá com a linha, Carlson. Mano, se ele pode dar um carro do ovo aqui, tá ligado? Mano, esse cara tá louco, velho. Eu corri pra lá, porque ele ficou nessa playlist. Não faz sentido, viado. Meu Deus, mano. É ator, velho. Como é que o senhor falou que eu pago ator pro vídeo, mano? Obrigado, Billy. Depois eu te dou o cachê, velho. Mano, essa partida vai muito pro YouTube, mano. Você tá assistindo essa partida no YouTube ou no TikTok? Meu, considera inscrever-se, deixar o like. Posso morrer no final? Posso? Vou, vou. Talvez. Olha lá, ó. Ó, ainda vou fazer um flashlight pra esse pá, mano. Mano, o que o Billy tá fazendo, mano? Não, velho. Ufa! Ó, quebrou o Paynex. Ó, vem na hora, mano. Se ele passa reto, velho. Ia ser God, tá? Agora eu já fiquei de base, né? Eu vou ficar pra... Pra contar a história, humilde, mano. Que abarro, velho. Meu Deus. Caralho, meu... Ah, porra! Toma esse carro do ovo, Marreco. Quer ver que essa partida vai zedar? Ele vai matar aquele cara ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá. Uuuui, mano. Céu, velho. Cara, ele seria muito humilhante, a Vayner. Acabou pra mim, velho. Eu não tenho extra. Eu não tenho porra de nada, meu amor. Mano, abre esse portão aí, velho. Pelo amor de Deus, na moral, vai lá. Mano, você não vai abrir esse portão, velho. Na moral, velho. Caralho, velho. Vou ter que ser obrigado a pegar tias com esse cara de novo, velho. Caralho, viado. Ah, não, viado. Cabou pra nós, velho. Meu Deus. Não acredito que esses caras fez a torre. Ah, mano. Vai tomar no meio do meu tio, velho. Ainda se eu acertar o cara errado, fodeu. Errou o hit, beleza. Nossa, ele vai pegar a menina, mano. Meu Deus. Essa partida aqui virou cinema, tá ligado? Atores atrás de atores. Meu Jesus. Meu Deus. Acabou, velho. Acabou. Acabou. Não tem o que fazer. Barbies. Mano, sai fora, velho. Se eu vou sair dessa porra, esses caras estão me trollando. Não é possível. Meu Deus. Quase você me acertam o carro do ovo, velho. Boa, você salvou os dois lá. Salva o outro também. Boa. Caralho, que porra de parte dessa, velho. Tanca pro menino, pelo menos, velho. Pra que você tá se curando, Steve? Meu Deus, Steve. Meu Deus, Steve. Ele tem uma porra de uma serra, viado. Uma serra. Só me levanta, mano. Eu vou tentar fazer qualquer coisa pra chegar naquela porta lá. Vai tomar no meio do meu YouTube. Ah, Steve. Desculpa aí, viado. Gosto de você pra caramba, mas... Pô, pegou. Tá de boa. A não ser que ele tenha guardião, mano. Se ele tinha guardião, acabou pra mim, acabou pra você, acabou pra todo mundo. Ufa! Meu Jesus de vida. Caralho, velho. Que partida, mano. O bagulho tava mó tranquilo. Um Hulk, velho. Nossa, mano. O cara... Meu Deus. Aprimorador. Barbecue. Barbecue de Chacal já. GG, velho. Tatoo is close. GG, WP. GG, mano. Descamação Clip. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tempo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri